Eu tento, vocês tentam, mas não vem de acabar Com essas fofoqueiras que ficam na saltada Todo dia e toda noite falando capitaleia Se eu fosse um delegado eu colocava na cadeia Essas fofoqueiras que ficam na saltada Todo dia e toda noite falando capitaleia Se eu fosse um delegado eu colocava na cadeia Essas fofoqueiras que ficam na saltada Eu sou o nininho, ainda eu vou dizer Essas fofoqueiras não tem o que fazer E na Paraíba não tem vacilação A gente namora com empolgação E na Paraíba vou dizer como é que é Tem muito amigo, diversão e mulher Apesar que na bebê tem muita fofoqueira Fofoca o dia todo e a semana inteira Fofoca de manhã, de tarde e de noite E na madrugada ainda quer fofoca Ela não tem tempo nem de almoçar Vou dar um conselho a mais de mil Pegue essas corujas, jogue fora do Brasil Eu tento, vocês tentam, mas tá ruim de acabar Com essas fofoqueiras que ficam na saltada Todo dia e toda noite falando capitaleia Se eu fosse um delegado eu colocava na cadeia Essas fofoqueiras falam de mim, falam de tu Quanto de fofoqueira Eu tento, vocês tentam, mas tá ruim de acabar Com essas fofoqueiras que ficam na saltada Eu tento, vocês tentam, mas tá ruim de acabar Com essas fofoqueiras que ficam na saltada Com essas fofoqueiras que ficam na saltada Eu tento, vocês tentam, mas tá ruim de acabar Com essas fofoqueiras que ficam na saltada E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.